Qual é a importância de se posicionar, além de rótulos? Então, eu fico feliz até por você fazer essa pergunta de maneira tão honesta, porque todas as vezes que eu falei sobre isso, as pessoas colocaram como se eu dissesse que eu não sou nem uma coisa nem outra, não é isso? Eu sei muito bem o que eu sou. Eu só não vou dar para as pessoas um nominho, porque eu acho que a gente não parte de um mesmo referencial teórico. Referencial teórico não é comum, as palavras não significam a mesma coisa para todas as pessoas, porque a gente está falando de um tema difícil para a maioria das pessoas, então não é uma gramática única e não é uma gramática conhecida. As pessoas querem saber qual é o nome que você se dá para elas saberem se elas te escutam ou não. Isso aí. E o que eu digo para as pessoas é, tá aí, então eu não vou te dar um nome para você ter que me escutar e tentar entender o que eu sou. Porque o que eu quero é que as pessoas ouçam as minhas opiniões sobre o assunto.